Agora eu peço a minha máscara daqui, gente, por favor, hein? Continuam levando as máscaras, usando, levando a sério, porque Máscara Salva protege essa onda mensal nessa guerra contra a Onicron, com 2019. Beijo pra você! O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Começando mais um, você na TV, seja bem-vindo você, meu amigo.